Já era. Policial 59487, Umiha. Eu levei o tiro e fui parar lá na UTI. É isso aí. Com coragem e inteligência. Que chegou numa solução. É. Linsutin. E se não fosse por mim, você já era? Bem-vindo de volta à equipe. Que saco! Dois assassinatos muito terríveis aconteceram na cidade de Henkio. O assassino era um professor de língua chamado Shuyuan. Ele matou o aluno dele. Porque esse aluno escreveu uma palavra de forma errada durante uma prova. E a mídia chama-o de... Serial killer. Não. Monstro idiomático. Claro que não. O assassino da língua. Não, gente. O assassino bonitão da língua. A mídia passou a chamar ele de... Monstro do idioma. Parou, eu falei quase isso aí. Tá, mas é diferente. Responde. O que vem depois de não é uma alegria? Comer bastante? Otário. O que vem depois de não é uma alegria? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL